Boa noite! Boa noite! Enfim, cestou! Cestou! Hoje é dia de estampar uma, né? É, se você não tiver dinheiro, pegue com agiota. Mas pegue com agiota evangélico, porque se você não pagar, ele não vai te bater, ele vai só orar. Vamos ver como é que tá o tempo com a Maju, Toninho? Vamos! Vai, Maju! Boa noite! Uns dias vai fazer sol, uns dias vai fazer chuva. E tanto faz que nós vamos dançar com a vila na espécie de escola, lá no Semonha. Vamos dançar uma comigo? Olha a cobra! Ai, adoro! Mas essa Maju já tá safadinha, né? Lembrando que agora tá começando o fim de semana, e se você for dirigir, não beba! Se for beber, não dirije! É! É! Ô Miguel, agora eu tô diminuindo a bebida. Pô, daí é bom, Toninho, eu sempre falei pra você, pra você largar a mão desse negócio aí e diminuir. Diminuir, olha só, desse aqui agora. Meu Deus! Quantas mil curtidas vale esse jornal, Toninho? Umas quatro mil curtidas. Isso mesmo, se passar de quatro mil curtidas, nós vamos sair fazer entrevista pros bar, pras festas. Apoie nós aí! Eu vou muller!